Uma cidade de Minas Gerais bateu dois recordes com produtos típicos do estado. Foram produzidos um queijo de quase duas toneladas e um doce de leite de mais de 500 quilos. Que mineiro é chegado num queijo, todo mundo sabe. Mas não basta gostar, tem que exagerar, né? E Ipanema, cidade do Vale do Rio Doce, com pouco mais de 19 mil habitantes, ficou famosa por este exagero. Mas para tentar bater o recorde do maior queijo do Brasil do ano passado, que foi de 1910 quilos, foi montada uma grande estrutura numa cooperativa da cidade. Comoveu toda a indústria e ficamos exclusivamente para produzir esse queijo. Foram 12 horas consecutivas de produção, né? Ininterruptas. Os exageros não param por aí. Para acompanhar um queijão desse de quase duas toneladas, nada melhor que um docinho de leite bem gostoso. Docinho que nada, é um doção mesmo, que no ano passado, pesou 508 quilos e também pode bater novamente o recorde de maior doce de leite do Brasil. Antes da pesagem, o queijo saiu da cooperativa e desfilou em um caminhão aberto pela cidade e por onde passava, todo mundo queria registrar esse momento. É chegada a hora da pesagem do queijo e do doce e também do resultado. É recorde, gente. Você conseguiu. O queijo, 70 quilos a mais do que o ano passado. 1980, isso. E o doce de leite bateu com 608 quilos. Parabéns, gente. Depois do corte, é o momento de saborear o queijo. E eu, lógico, não vou ficar fora dessa. Depois do corte do queijo e do doce de leite, chegou a hora de dividir com os convidados e saber se eles aprovaram. E tinha gente de longe. De Vila Velha, Espírito Santo. Só para pegar o queijo? Sim, opa. Eu sou mineira, né? Eu sou de São Paulo. Bom e gostoso. Este é o sétimo ano que a cidade de Ipanema bate o recorde de maior queijo e doce de leite do Brasil. Agora, é comemorar. Agora, é comemorar.